Olha isso, gente Que isso Oh, não Olha isso Ah, toma Caiu Ah Você já entrou com outro survivor Nós não podemos proteger você em um estacionamento Até o tempo se derrubar Outro 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 O que é que está a preparada não vem? O que é que está? Você está matando lá, soldado. Obrigado por um novo nível. Nós colocamos mais espaço para o globo-stamp. Olha a recompensa aí, galera! Vai encher de play isso aqui, velho. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E o bicho vai pegar. Hi-hah! Dois mil anos depois. Está variar? Está expulsar? Sendo! Caramba! O que vai dar agora, hein? Abaixadinha aqui! O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Tchau, tchau.